Hoje é dia de nós parabenizarmos um querido parceiro aqui do programa. Sodia está abrindo mais uma loja aqui no nosso Brasil. Gente, que orgulho isso, não é? Imaginem mais de 300 lojas no Brasil, duas lojas em Orlando. Uma história, assim, de muita superação e de muita competência, que é a história da dona Cleusa, que é a fundadora da Sodia. Então nós queremos deixar o nosso orgulho e os parabéns para essa marca tão querida. E hoje a dica da Sodia é o bolo chifon. Chega final de ano e a gente fica pensando naqueles doces que nós vamos usar na nossa ceia de Natal. E não dá para errar, né? E com o Sodia a gente não erra nunca, porque a Sodia trabalha sempre com os melhores produtos, os produtos só Nestlé e o bolo chifon, gente, vocês não têm noção como ele é fofinho, como ele é gostoso, porque ele é todo feito de mousse de chocolate. Já imaginaram? Bolo de chocolate recheado com mousse de chocolate, coberto com mousse de chocolate e raspas de chocolate. Incrível, né? Se você quer conhecer o bolo chifon, entre em contato com a Sodia aqui de Porto Alegre, que fica na Hota Niemeyer, na Zona Sul, peça para a sua ceia, ou então vá presencialmente conhecer a loja, ou peça no delivery, porque você não vai se arrepender.